E fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra agradecer Agradecer ao irmão Lá do Piauí, o irmão Herbert Pegou primeiro esse aparelho Depois esse Esse com esse, depois esse, depois esse E se eu não enviasse isso Eu ia ficar com a oficina toda Capaz de ficar com todos os aparelhos Que tem aqui Mas é isso aí Graças a Deus, me ajudou pra caramba Tá me ajudando Deus abençoe aí grandemente, irmão Prosperidade aí pra todos aí E ó, tamo junto, irmão Se precisar de alguma coisa aí, tô aqui Pra poder te servir cada vez melhor aí Graças a Deus aí Deus, obrigado Por ter posto o irmão na minha vida E obrigado mesmo, Senhor Por ter posto o irmão na minha vida Aqui nos meus caminhos Só pessoas boas que chegam no meu caminho aqui, Senhor E ele agora com esses aparelhos aqui Só benção, Senhor Vai chegar lá na mão deles Na mão deles, Senhor Esses aparelhos E vai aproveitar muito de todos aqui, Senhor Que é tudo uma bênção, Senhor Então, valeu Obrigadão mesmo, hein Tamo junto aí, ó Fui Eu na hora de se despedir eu fico Valeu E foi E fui E vai E não vai Ficando esse venga-lenga, né Ah, é, ó Aqui, ó Também, ó Vai isso aqui também, hein Lembrou disso aqui? Ó Legal, né Esse aqui é o presente Aqui, ó Pelo agradecimento do irmão ter comprado tudo Esse aqui também vai de presente Legal Tchau Tchau